Livro Breviário da Confiança de Monsenhor Ascânio Brandão Dia 21 de junho, tema Minha alma está triste até a morte E tendo tomado consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João Começaram, começou a entristecer-se e apavorar-se, a angustiar-se e ficar abatido Disse-lhes então, a minha alma está triste até a morte Demorai-vos aqui e velai comigo Notai as expressões do evangelista, o horror da agonia de Jesus no orto Começou a entristecer-se, a apavorar-se, a angustiar-se e a ficar abatido Não é assim a nossa alma, às vezes? Que agonia dolorosa, não é? Há provações na vida espiritual que lembram os horrores do Getsemane Tristeza, pavor, angústia, abatimento Entre os seus amigos, escolhe nosso Senhor alguns Para que participem das amarguras do orto Pedro, Tiago e João dormiram Não obstante o gemido angustioso do coração de Jesus Minha alma está triste até a morte, disse ele Alma generosa e fiel Repara a ingratidão do mundo nessa agonia eterna de Jesus Em face das iniquidades que cobrem a face da terra Ser reparadora Aceita pacientemente pelos pecados do mundo Essas agonias horrorosas de tuas provações na vida espiritual Contempla Jesus pálido A suar sangue, triste, abatido Como que esmagado no jardim das oliveiras Sofre também com ele Ele te pede com amor Vela comigo Fica comigo Demora-te aqui Eu sofro Chora Padece Agoniza comigo pelos pecados do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL